O projeto Forma-se um Campeão aqui no município de Rolim de Moura é sucesso e tem contribuído com a formação de várias crianças e adolescentes e faz parte aqui da Academia Pequeno Dragão aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o sensei Silvio Roberto, que é aqui da Academia, que vai explicar um pouco mais sobre um benefício que eles vão receber e vai contribuir nesse projeto que é de suma importância aqui para a cidade. Silvio, um benefício que vai trazer N possibilidade para a Academia, para os alunos, que veio para somar num momento importante aqui para a Academia. Com certeza, ainda mais nessa época de crise, de pandemia, diminuição de alunos, vai ser essencial para a continuidade da Pequeno Dragão. Já tínhamos grandes parceiros, como o Estúdio Max, o Rolim Notícias, a Rolinete, a Justiça, o CMDCA e agora essa parceria com a deputada federal, Jaqueline Cassol, que remanejou recursos do Ministério da Cidadania via Prefeitura para estar ampliando o nosso projeto. Vai ser essencial para a nossa continuação. Silvio, esse projeto Formação Campeão, ele já tem alguns anos que ele existe aqui no município, que é da Academia Pequeno Dragão. Com certeza, 10 de março agora fez 15 anos. Começamos dia 10 de março de 2006, no antigo Clube Caiabi. Comecei com as crianças da Pastoral do Menor e logo quando inauguramos, no outro ano, a Academia, já trouxemos eles para a Academia e continuamos esse trabalho. Cada ano, sempre atendendo uma nova geração, já formei várias faixas pretas, vários campeões e o mais importante, formei grandes cidadãos aqui em Rolim de Moura. Por exemplo, esses alunos que estão aqui hoje fazem parte desse projeto? Isso. A deputada Jaqueline Cassoli não exigiu nada, ela sabia do nosso projeto, ela quis alocar esses recursos para o nosso atendimento, mas em contrapartida para a Prefeitura, eu ofereci mais 30 vagas no meu projeto, para eles indicarem as crianças. Todas as crianças são indicadas pelas SEMAS, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo PET, pelo CRAS ali, mas eu resolvi ampliar para 40 vagas. Já estamos com mais da metade já preenchida, inclusive, quem tiver cadastro lá ou queira se cadastrar lá na SEMAS, pode procurar lá. As crianças são enviadas para mim através deles. Não adianta vir na academia procurar vaga, tem que ser direto lá com eles. É um valor de 100 mil reais, né? Você já tem mais ou menos noção do que você vai investir aqui na academia, né? E no projeto também. Não, com certeza. Antes de assinar o termo de fomento, você tem que fazer um projeto dizendo o que você vai gastar. E, na verdade, é o seguinte, você não pode comprar bens permanentes, você tem que fazer um projeto, tem que passar pelo crivo da Secretaria de Assistência Social. Nós vamos fazer uma pequena reforma na academia, poderia pagar o salário da minha funcionária durante um ano, que ela estava trabalhando meio período para não perder o serviço devido à pandemia, diminuiu o ganho da academia, agora vai passar trabalhar o dia todo novamente. Vamos comprar materiais de treinamento, vai ser um tchan a mais na Pequeno Dragão. Graças a Deus. Se eu ver, esse benefício, né, pelo que a gente está passando com você aqui, não veio somente para a Pequeno Dragão. Teve outras instituições também que vão receber um benefício. Com certeza. Foi feito, pediram para a gente fazer o cadastro no Quineas, que é o Cadastro Nacional de Assistência Social. Para você receber recurso federal, você tem que ter esse cadastro. Três entidades de Rolim de Moura tentou fazer esse cadastro. Não, fizeram o cadastro, as três entidades. Mas somente seis, o Ministério da Cidadania, considerou o cadastro válido por ter trabalho social continuado. Então, essas seis entidades, cada uma delas vão receber 100 mil reais. Eu fiquei muito orgulhoso de estar entre as seis, porque olha o porte das entidades. Pastoral do Menor, o CER, o CERNA, as Mulheres de Lenço, com o trabalho magnífico delas, a Prepararte, a Escola de Música e a Pequeno Dragão. Você viu, com a pandemia, né, a gente falando de pandemia, falando de economia, enfim, mesmo com a pandemia, os trabalhos aqui continuam dentro dos protocolos que é exigido, né, que é a questão de prevenção e cuidados. Meu amigo, dentro dos protocolos exigidos, não. É mais do que o protocolo exigido. Acho que a única empresa de Rolim de Moura que faz protocolo somos a gente. Para você ter uma ideia, a pessoa chegar na porta tem que tirar o calçado, pôr o pé na bacia com água sanitária diluída em água, usar álcool em gel, medição de temperatura. Todos os materiais, as luvas de chute, que de primeiro, antes da pandemia, vários chutavam na mesma luva. Agora é passado o álcool 70, antes de começar a aula, em cada par de luva, cada aluno chuta na sua par de luva. Não estamos dando combate, por enquanto, enquanto tiver casos aqui em Rolim de Moura. Para você ter uma ideia, nosso tatame é limpado de duas a três vezes por dia, com água sanitária por dia. A higienização completa. Tanto que o seguinte, eu tenho orgulho de bater no peito, nenhum aluno da Pequeno Dragão, em todo esse tempo de pandemia, os que estavam treinando, não pegou Covid. Só para você ter uma ideia, uma ironia, quatro alunos meus pegaram Covid. São quatro alunos, porque devido à pandemia, se afastaram da academia com medo de pegar Covid e acabou pegando Covid em casa, de outras pessoas. Então, posso dizer, ninguém pegou Covid aqui dentro, eu não peguei Covid, graças a Deus, inclusive hoje, tomei a minha primeira dose da vacina contra Covid. Isso é um trabalho que tem que ser reconhecido, essa prevenção que a gente tem aqui com as crianças. Tanto que está aí, as crianças treinando, as crianças do projeto, as crianças que não são do projeto, os pais trazem para a academia. Inclusive, deu muito orgulho um pai falar assim, Silvio, eu sou mais confiante, meu filho, dentro da sua academia do que na minha casa. Porque em casa não usa máscara. Quando a festa chega uma visita, não tem esse protocolo de água sanitária, medição de temperatura. Então, e outra coisa, esporte é saúde. Tanto que o governo homologou uma lei, colocando as práticas esportivas como essencial agora. A pequena Bruna Yasmin, de oito anos, entrou no projeto neste ano de 2021 e diz estar feliz. Fala pra mim, você está gostando de treinar, de fazer parte do projeto? Estou sim. Você vem treinar sempre, você não falta as aulas? Não. O que você já aprendeu aqui? Bastante coisas. Vale a pena? Vale. Quem vem com você todos os dias quando tem aula? Minha mãe. E ela te incentiva? Sim.